O governo de Michel Temer completa hoje 12 dias e já contabiliza a marca de período presidencial com mais turbulência, lambança e confusão por minuto no poder. O vice-presidente assumiu o cargo prometendo mudar os ventos e recuperar a economia com a credibilidade que Dilma Rousseff já havia perdido. O crédito inicial já se exauriu na inacreditável sequência de desencontros, idas e vindas, equívocos e agora um enorme escândalo. O problema não é só Romero Jucá flagrado em escutas, digamos, nada republicanas. O diálogo do ministro do Planejamento Licenciado expõe de forma inequívoca que o impeachment de Dilma Rousseff tinha entre as motivações abafar a Lava Jato. O que ficou escancarado ontem foi o precário alicerce sobre o qual o governo Temer está assentado. O governador Flávio Dino tem razão. Dilma foi vítima de um golpe. A implosão de Jucá e de uma banda do governo Temer parte de Sérgio Machado, que durante 12 anos esteve à frente da Transpetro, a subsidiária da Petrobras para transporte de petróleo e derivados. Foi ele quem gravou a conversa divulgada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, na qual Romero Jucá fala que é preciso tirar Dilma do poder para estancar a Lava Jato. O colunista de Veja, Lauro Jardim, sustenta que a gravação de Romero Jucá é café pequeno, se comparada a gravações que Sérgio Machado promete apresentar à justiça, de conversas com o ex-presidente da República, José Sarney, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Se confirmadas, tais gravações podem implodir de vez o governo Temer, que já nasceu sob o estigma da suspeição por carregar consigo e no entorno de si o que de mais retrógrado existe na seara político-partidária nacional. Terça-feira, 24 de maio de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.